Cristina Ferreira acusada, tenta sempre colar sua imagem à Princesa Diana. Cristina Ferreira vai a tribunal e quer o julgamento com a SICA à porta fechada. A notícia, avançada pela revista TV 7 Dias, foi comentada no programa Noete das Estrelas desta sexta-feira. 21 de Abril, na CMTV. Ao contrário de Teresa Guilherme, Daniel Nascimento e Quintino Aires. Adriano Silva Martins confessou, devo dizer que estou estupefato com a opinião dos meus colegas. Nós que temos um programa de comentário social, que trabalhamos num jornal onde nos nutrimos das notícias. Acho que é muito importante que esse julgamento seja à porta aberta. Até porque Cristina foi jornalista no passado e inclusive. Quando mudou para a TV, deu várias entrevistas a falar do processo. Ponto número 2. Cristina tenta sempre colar a sua imagem à Princesa Diana. Eu queria relembrar a Cristina que até o processo de divórcio de Diana e Carlos foi público. Toda a imprensa estava presente, acrescentou. Cristina foi jornalista. Se nada deve e nada teme. Devia com certeza permitir que toda a imprensa estivesse presente, finalizou o comentador.